Olá Lucas, aqui o Marcelo de Itacoarembó, Uruguai. Vou tentar falar o português o melhor que posso. Este foi o meu primeiro trabalho. Aí onde está o quadro esse aí, fiz o caixão aquele ali, tinha uma lareira. Então, tiramos essa lareira, que era uma lareira velha, eu fiz o caixão para tapar o buraco aí do cano da lareira, viu? E, bom, e forrei tudo com drywall aí a parede também. Esse foi o primeiro trabalho. Tiramos a lareira daí e botamos um ecológico aqui, viu? Uma ecológica que aquece toda a casa. Eu fiz isto aqui também de pedra, que fica mais bonito. Aqueles faróis aí, foi tirando de um lado e botei aí, vou adaptando, viu? Então, este foi o meu primeiro trabalho em março do 2020. Eu comecei a olhar o YouTube, descobri o seu canal e comecei a olhar aí. Então, aí de onde foi, de onde tudo começou. Aí, essa porta aí, graneiro que chamam aqui, eu acho que aí deve ser porta de celeiro. Tem toda uma estrutura aí que é de teflão, não faz barulho. E aqui é entrada para o dormitório, esse que eu fiz, que também estou mandando fotos, hein? Aqui. Então, eu fechei aí, fiz o closet, tudo com drywall, tudo drywall, né? Aqui, bom, todas as paredes aqui são de drywall. Aí botamos uma ducha, cabina de ducha, fiz também aprendendo com as, no curso, no teu curso, o nicho aqui para o sabão, o shampoo, a parede aqui, tudo de drywall, tudo, tudo. Aqui está forrado com drywall. Isto aqui, a mesada esta de granito, tiramos da cozinha velha. Isto assim, fiz um toalete. Aqui tem um toalete para minha esposa. Fiz esta repartição aqui também, para dar um pouco de força aqui, para esta estrutura. Botei. Isto aqui é com um perfil de 35 milímetros. 35. Um caixão para a roupa suja. Aí botei essa janela aí. Essa janela eu tirei de uma reforma que tinha ido, uma janela velha. Botei uma folha aqui. Botei umas pinturas aqui, que eu faço umas pinturas abstractas, para tirar do estresse. Essa repisa aqui. É para TV. Botei uma luz lá em cima. Fiz esta repisa aqui, pequena aqui, para tapar os cabos que vem por aí. Ficou bastante bem. Para ser um principiante e amateur. Eu sou amateur. Estou aqui o drywall. E aqui este dormitório aqui era para as visitas, mas como está no fundo da minha casa, dá para o fundo, mais tranquilo. Não tem muito barulho. Estamos usando ele aqui. Eu fiz uma pequena ilha, adaptando um móvel que tinha de uma de uma adega, de uma pequena adega de vinhos. Só esta parte aqui debaixo. Aqui, aqui, aqui. Ela vem aqui assim. E tinha adega aí. Então adaptei, botei os perfis de 70 e drywall. E fiz aqui toda essa estrutura para a luminária, viu? Aqui. Tinha um buraco aqui também, que era da antiga cozinha, que tapei, tapei com a estrutura esta. E ficou muito bom. Muito bom. A parte elétrica aqui. Bom, eu achei que ficou bom. Não sei. Você vai me dizer dali. Este... Então fizemos a cozinha nova aqui. isso não foi feito por mim. Isso foi um marceneiro. Bom, agora vamos lá para o fundo aqui, o pátio da minha casa. Aqui é o que eu chamo área de lazer, que aqui no Uruguai falam que é barbacoa para o parrigeiro. Então aqui eu arranquei fazendo o balcão. Tudo em drywall. Drywall, drywall, drywall. Já já apitei as portas, que eram dos móveis que saquei lá da cozinha. Aqui, botei em cima um porcelanato. o parrigeiro e os aéreos. Isto aqui é drywall. O forno da pizza. Parrigeiro. Aqui dizem parrigeiro, onde faz o churrasco. Aqui em cima do parrigeiro fiz esta estrutura também em drywall. E adaptei estas portas, que eram velhas, um móvel velho. Para armazenamento, né? Bom, esta luminária que está em cima do balcão aqui. Não tinha esta luminária. Eu fiz tudo aí porque era muito importante. Está muito boa. Ficou bom. Pelo menos cômodo ficou. Essa parede aí que vão ver fotos. A parede onde está a geladeira. Tem a umidade que vem do terreno da casa dos vizinhos aí. Aquela ali também. Tudo isso aí. Fiz com estrutura em drywall. Com guia e montante. Essas manualidades aqui todas faço eu, Lucas. Olha aqui. Luminária com tapa de bobina de cabos. Olha. Ali está aquela folha, outra folha da ventana, da janela. Eu tenho umas pinturas que eu fiz. E tem uma pequena neguinha aqui. Isso aí também foi feito por mim. E aqui a gente passa nos amigos, viu? A família. Os fins de semana. E isso aqui ficou todo forrado com... com drywall. Todos são, como dizia ali o cartel aquele, bem-vindos ou bem-vindos. E é isso aí, Lucas. Este é um dos últimos projetos que eu fiz. Que foi arrumar essa parede aí. Fica mais cômodo, na verdade. E fui adaptando os móveis aqui. Bom, vocês podem me dar a nota a ver como está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.